Seu Eduardo, mas o fato é que o sindicalismo lulista está em crise. Esse é o ponto central. Façam o tal do CCC. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas três coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando, não, pessoal. Dá uma paradinha agora de um segundo e clica no joinha, porque às vezes você já está acostumado a ouvir isso. Não, não, é importante que você faça isso. Porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante. A turma da Band, a turma da Band China, praticamente um canal chinês no Brasil, a turma da Band também reconhece que o culpado é o Lula pelos erros mesmo. Não é problema de convocação, não. Salve, salve! Eu não sei se você concorda, mas pra mim tem alguma coisa errada, muito errada, quando o presidente da República coloca nas redes sociais que ele vai pra um lugar e o lugar tá vazio, fica vazio quando ele chega. Lula colocou nas redes sociais que ele está no estádio do Corinthians ontem por causa do 1º de maio, dia do trabalho, e não tinha ali 5 mil pessoas. Talvez metade disso. Nas fotos oficiais, tava cheio, mas ali é talento do fotógrafo oficial. Mas não tinha, não. Tanto é que ele criticou a assessoria dele mesmo ali no microfone, reclamando ao vivo do ministro que cuida desse assunto. E a pergunta que fica, e a resposta interessa pro presidente, interessa pra assessoria, é o que aconteceu? O Lula tá acostumado a falar com multidões, desde o tempo que era líder sindical. Será que a magia acabou? Ou será que as pessoas sabem que eventos oficiais não são interessantes? Ou então, que o discurso do presidente está um pouco desatualizado? Qualquer que seja a resposta, eles têm que investigar. E uma pista pode ser o distanciamento crescente entre agenda da sociedade e agenda do governo. O governo olhando pra sociedade, procurando pessoas que precisam ser protegidas, e a sociedade querendo do governo liberdade pra respirar, pra empreender. No evento, o presidente falou sobre a decisão dele de se opor à desoneração da folha de pagamentos de salários. e comentou que não vai ter no governo dele desoneração pra favorecer os mais ricos, e sim pra favorecer os que trabalham e vivem de salário. Agora, será que a desoneração da folha de pagamento de salário favorece os ricos? Os 17 setores que mais empregam, pros quais essa desoneração tá funcionando, contratam 9 milhões de pessoas? São 9 milhões de ricos? Você sabe que não? Eu sei que não? O presidente sabe que não? Mas ele apresentou a desoneração como um benefício dos ricos. As empresas recolhem o imposto, mas eles vão pro preço dos produtos. Se as folhas de pagamento do salário sobem, o preço dos produtos sobem. A inflação pode subir. As vendas podem cair, a produção diminuir e as empresas demitir. Isso prejudica os mais ricos ou direto na lata aos mais pobres. Claro que os mais pobres que perdem o poder de compra, podem comprar cada vez menos e depois perdem o emprego. O governo conduziu muito mal a discussão sobre a desoneração, e não sinalizou com uma saída que o setor privado está esperando. E fazendo coisas assim, agindo dessa forma, ele vai afastando o meio empresarial dele, afasta os seguidores e talvez por isso, quem sabe seja uma explicação, tinha lá 5 mil pessoas ou menos para ouvir o que ele tinha para dizer. Não, não tinha 5 mil nem a pau, nem a pau, seu Eduardo. Mas o fato é que o sindicalismo lulista está em crise. Esse é o ponto central. É um desgoverno que promete chuva de picanha e entrega carestia, inflação e, claro, sem falar do crime eleitoral cometido. Isso também é um capítulo à parte, porque vamos ver a punição, qual vai ser, e vai ficar uma vez mais evidente que existe um duplo padrão e uma perseguição aos bolsonaristas e uma proteção, um salvo conduto, uma blindagem aos lulistas. Justiça manda Lula apagar vídeo em que pede voto em Boulos. Foi um pedido do Partido Novo, mas o fato é que, em primeiro lugar, eu acho que é ruim para o Boulos o Lula pedir voto. Em segundo lugar, a Justiça vai acatar rapidinho porque ela quer mesmo apagar isso para não deixar o rastro do crime e, portanto, a sua inoperância como juiz, que não é juiz, é torcedor, porque se mandou tirar é porque reconheceu que houve um crime. E qual é a punição? Uma multazinha de 20 mil reais? Ou vai tornar alguém ali inelegível? Né? Como diz o Fabiano Lana no Estadão, o mínimo que se espera é punição exemplar a Lula após pedido explícito de voto a Boulos. Episódio é a oportunidade da Justiça Eleitoral provar que conjecturas da direita de que tem agido a favor da esquerda não são verdadeiras. Só que Lana, a gente sabe que são verdadeiros. Nós não somos teóricos da conspiração, nós não estamos vendo fantasmas, nós sabemos que o STF barra TSE está a serviço do lulismo. Todo mundo sabe. Quem nega é parte do problema, é cúmplice. Porque não é uma questão de opinião cá entre nós. É escancarado demais e confessado por eles. Então, pelo amor de Deus, né? vamos admitir. Não vamos fazer que nem a CNN que trouxe o advogado do Lula, companheiro do Lula, que tem várias fotos abraçando o Lula, amigo dele, para dizer que não houve crime eleitoral, diz especialista, coordenador do grupo prerrogativas, ou seja, advogado do Lula diz, Lula não cometeu crime. nossa, é tão imparcial quanto o TSE dessa turma do Xandão. Para, né, gente? Por isso que a imprensa perde credibilidade. Isso não é sério. Por que vai ouvir o advogado Lula falar, fingir que é um especialista que está dando uma opinião técnica, jurídica? Pelo amor de Deus, né? E outro capítulo sombrio é que teve dinheiro da Petrobras no evento Brasil está de volta e também recursos da lei Rouanet. Ou seja, nós pagamos por aquele convescote que foi um desastre total nas palavras da Vera Magalhães para aquela claque da mortadela que deve estar escassa aparecer lá, ou seja, meia dúzia de gado pingado para o Lula ficar visivelmente irritado, tudo isso com o nosso dinheiro. Quem tem que estar irritado somos nós, que sofremos um golpe, estamos sendo perseguidos, está destruindo o Brasil e ainda usa o nosso dinheiro para tentar fazer ato partidário. Malu Gaspar, primeiro de mais esvaziado de Lula aumenta a pressão de petistas por mudanças na equipe. Mas de novo, isso me parece wishful thinking. Isso é achar, que nem a turma do PSDB, os tucanos acham que o PT não aprendeu com as lições. É como se o PT estivesse fazendo uma auto-reflexão dos erros verdadeiros. Isso é não entender a essência do PT. O PT se preocupa com uma única coisa, a imagem. Cabeças podem rolar porque houve um erro de cálculo. Não porque eles vão olhar e falar assim, e nós perdemos o povo. Ninguém mais segue o Lula. O que fizemos de errado? Ah, o sindicalismo, a inflação, a gastança, um governo perdulário, tentar aparelhar o Banco Central, voltar com as estatais para a mão de pelego. Ah, vamos virar agora um partido liberal. Sabe, quem acha que o PT tem esse tipo de autocrítica não entendeu nada sobre o PT. eu fico arrepiado quando vejo o Tucano falar isso. O eu está no Tucano. O erro que o PT está calculando é o de imagem. É o de imagem. É a dica da verinha. Ó, não sai mais na rua. Deixa que a gente administra tudo. É o STF de um lado, é a Globo do outro e o PT cuidando do governo. E vamos fingir que há uma democracia normal em curso. não dá mais bandeira. Não alimenta mais a narrativa bolsonarista. Não prova para o mundo todo aquilo que todo mundo já sabe. Que o Lula foi eleito sem povo e o Bolsonaro tem povo onde vai, mas não foi eleito. O deputado Luiz Felipe de Orleans Bragança na Gazeta do Povo escreveu sobre o fim do trabalhismo. Essa é a reflexão mais profunda que o PT jamais vai fazer. Jamais. Depois de quase 100 anos de trabalhismo implementado em países da Europa, vemos que lá esse movimento é mero eco do que foi no passado. A base do trabalhismo proletariado finalmente se libertou. E no Brasil, então, graças ao Rogério Marinho, ao Paulo Eduardo Martins e companhia, acabou o imposto sindical lá atrás que o STF está tentando fazer de tudo para voltar. Ali, a mortadela ficou escassa. o sindicalismo não atende os interesses dos trabalhadores. O trabalhador não quer revolução marxista, não quer fascismo, que é grande sindicato junto com Estado forte e empresários grandes corruptos. Soa familiar o modelo econômico fascista? Soa. Porque a especialista da Folha tem outros foram os culpados. Mas o editorial da Folha até que acertou. Lula e os fósseis do sindicalismo. O problema é de essência. O problema é de mensagem. O problema é de política. O problema é que esse governo está declarando guerra ao trabalhador. No caso dos aplicativos, por exemplo. Um exemplo. No caso da desoneração de 17 setores econômicos que empregam quase 10 milhões de trabalhadores por exemplo. Aí vem a sei lá socióloga alguma coisa dessas de Campinas tinha que ser cientista política Andréa Galvão dizer que o problema é o individualismo e as igrejas que estão transformando os trabalhadores em pessoas egoístas que não pensam mais no coletivo porque se eles pensassem no coletivo eles iam amar os sindicatos. Olha o nível. Tem uma foto da mulher quando você olha você imagina assim. Tá, é limitada mas olha o nível da análise na Folha de São Paulo. O editorial que estava logo embaixo menorzinho até que acerta os fósseis do sindicalismo mas a entrevista com a cientista política é essa baboseira baboseira. De novo a esquerda ferra com o trabalhador aí o trabalhador foge dos sindicatos e a esquerda vir e fala ingrato egoísta a culpa é da igreja. Olha o nível da análise dessa gente. Planalto muda critérios para Lula participar de ato público e sindicalismo vai ao divã diz a coluna da Roseanne Kennedy no Estadão. Centrais estão rachadas pauta do governo não acompanha demanda do novo mercado de trabalho isso está muito mais perto da verdade do que a cientista política que fala que a culpa é da igreja e do individualismo dos trabalhadores. Bom vai lá na boss consta.com na parte de serviços tem lá a imobiliária que é a minha parceira a Torma e Cautabiano eu conheço muito de perto o trabalho delas eu sou cliente é muito concierge muito high end se você está procurando uma casa para comprar ou alugar nos Estados Unidos é Torma e Cautabiano que vai prestar o melhor serviço na Flórida é o mercado delas mas como elas trabalham com a Compass que é a empresa que mais cresce no país inteiro qualquer outro lugar elas vão poder atendê-los então manda uma mensagem pela boss consta na parte de serviços a Flávia e a Cíntia vão atendê-los de maneira concierge e vão ajudá-los a escolher uma casa aqui nos Estados Unidos para investimento para moradia o que você quiser vá lá inscreva-se se possível torne-se um apoiador é baratinho gente no meu caso se você fizer um pacote anual dá um lanche de McDonald's por mês seis dólares por mês e você viabiliza o meu trabalho então peço que se torne um apoiador do Locos inscreva-se a inscrição é gratuita já são 36 mil membros e agora com o aplicativo em português façam o tal do CCC curta comenta porque a integração do chat ajuda muito e compartilhe você pode fazer essas três coisas que ajudam o algoritmo a aparecer mas eu não estou brincando não pessoal dá uma paradinha agora de um segundo e clica no joinha porque as vezes você já está acostumado a ouvir isso não, não, não é importante você faça isso porque se você não fizer inclusive atrapalha o vídeo parece que o vídeo é menos relevante